Tá querendo putaria, eu vou te passar a fonte Tá querendo putaria, eu vou te passar a fonte Vai pra nitroponte Trombo Eric e Bernardo, que ele sabe onde é a fonte Trombo ao DJ TH, que ele sabe onde é a fonte Trombo a Cusa Latiel, que ele sabe onde é a fonte Vai pra nitroponte Lá tem luceta de monte Vai lá, baila pra Marconi Lá tem luceta de monte Vai pra nitroponte Lá tem luceta de monte Vai lá, baila pra Marconi Lá tem luceta de monte Desce no macetinho, sobe no macetinho Desce no macetinho, esconde o piro todinho Desce no macetinho, sobe no macetinho Desce no macetinho, esconde o piro todinho Abre as pernas e a regonha, vem foder como ninguém Que hoje tu tá na favela, só que isso tem um porém Vai foder que a tropa é 700 por minuto Vem lá da casa do caralho, só faz dar buceta pra nós, né? Que ela vem de longe pra dar a buceta pro vagabundo Vem de longe pra dar o bucetão pro vagabundo Ela vem de longe pra dar a buceta pro vagabundo Vem de lá na casa do caralho pra dar pro vagabundo, né? Vem de longe pra dar o bucetão pro vagabundo Ela vem de longe pra dar a buceta pro vagabundo Vem de lá na casa do caralho pra dar pro vagabundo, né? Vai, 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 vai